o salve galera boda na área esse vídeo aqui é mais um informativo do que a gente vai fazer daqui para frente primeiro eu queria agradecer aí por todo mundo que juntou aí se inscreveu no canal se juntou a nossa grande família e nós estamos indo aí rumo aos 50 inscritos é pouca gente mas cara é eu queria dizer que eu não imaginava que em um mês eu conseguiria fazer tanta coisa e eu ficasse tão feliz em fazer isso é gravar vídeo aqui para o youtube tem sido uma grande grande diversão um grande passatempo um grande alívio aí para a rotina de trabalho e eu acho que é mais ou menos isso que eu gostaria para o meu canal sabe é da mesma forma que em algum momento da minha vida o youtube e alguns dos seus canais foram alívio para essa atenção do dia a dia para os problemas e tudo mais com diversão com entretenimento eu acho que é mais ou menos isso que eu gostaria de fazer aqui sabe se é aquele alívio cômico do seu dia se é aquela voz que você gosta de ouvir se é aquele cara que aparece assim só para para tirar aquela atenção sabe eu acho que é isso que eu gostaria de ser aqui nessa plataforma é feito esses agradecimentos aí então obrigado a todos vocês me fazem muito feliz e que fazem parte da minha história aqui e da construção desse pequeno canal e é dito isso agora o que a gente vai fazer nos vídeos seguintes acabou a série x e ela foi o primeiro esforço aí de fazer uma série e muita coisa eu tava ainda engatinhando nesse negócio de produção de vídeo né então aprendendo a usar as ferramentas agora né como configurar como fazer isso pessoal deu um bom feedback em geral apontou aí o que que eu precisava mudar o que eu precisava acertar para aumentar a qualidade para vocês e isso é uma coisa que eu quero que vocês esperem sempre ele de mim é eu vou estar sempre tentando melhorar e aqui trazer mais qualidade mais conteúdo isso tem me deixado muito feliz então é algo que eu gostaria de investir meu tempo e não é que não quer dizer que é um passatempo que eu tenho que fazer de qualquer forma né muito pelo contrário fazer da melhor maneira possível é satisfatória e agora a gente vai caminhar aí para o primeiro pedido do escrito a gente teve que foi o GG a gente vai falar de Sinfonia da noite Sinfonia da noite Castlevania um jogo aí que abriu estreou aí o a série o gênero é metroidvania né a junção do Castlevania aí com a mecânica do Metroid e eu assim um ótimo jogo na minha opinião envelheceu super bem é sempre legal visitar esse título de tempos em tempos então a gente vai seguir com ele com um porém para não ser aquela mesma jogatina que tá todo mundo acostumado a ver a gente vai com a versão hackeada versão aí que deixa o jogo mais difícil então eu poderia seguir com a versão original e o código de sorte que deixaria o jogo bem mais complicado aí no começo mas a gente vai optar por por essa hacke porque elas por ela ser mais homogênea ela tem dificuldade do começo ao fim um código de sorte cheguei um momento do jogo que você praticamente trivializa aí é qualquer inimigo qualquer chefe então a gente não vai seguir por esse caminho vamos seguir pela Hacking que eu acho que vai ser mais interessante para todo mundo é tem outros jogos aí na fila pediram aí é Ghosts and Goblins do Super Nintendo o jogo papa ficha no caramba nunca consegui passar da segunda fase eu acho é um jogo que eu tenho alguns jogos que eu jogo bem são poucos a maioria razoável mas tem alguns que eu sou horrível e esse é um deles e outro pedido que tá na fila aí também é o o o o e aí tem permário é e permário aí foi pedido também vamos fazer permário tem uma história interessantíssima não só dentro da franquia como na história de produção do game que vale muito a pena ser abordado e eu tinha um pedido também para trazer estrelas chaves mas quando eu gravei eu não achei que ficou tão interessante, não sei, e assim, tava travando muito dentro, jogando e gravando ao mesmo tempo, tava insuportável o lag, enfim, não achei que ficou tão bom não, por isso que eu acabei não trazendo. E aproveitando esse lance de falar sobre lag, outra coisa que eu espero daqui pra frente é melhorar a qualidade dos vídeos, então eu andei pesquisando algumas coisas, tentando aprender um pouco mais sobre as ferramentas e eu descobri que talvez tenha uma opção dentro do OBS Studio aqui que me permita gravar de uma forma melhor. Tô atrás também de uma câmera pra melhorar a câmera que eu uso pra me gravar, eu uso a própria webcam do notebook, e é isso, a gente tá procurando aí melhorar essa questão do lag, até porque também fazer speedrun ali de patete max, né, Wolf Troop, por mais que seja um jogo que não exige, assim, uma grande movimentação, mesmo assim faz uma grande diferença, assim, em alguns segundinhos ali que às vezes o lag come. Então estamos atrás disso daí. Falando nisso, eu espero também, fiz alguns ajustes aí no áudio, né, muita gente apontou que não dava pra me ouvir e o som tava muito alto aí do jogo, então espero ter dado uma regulada nisso, agora eu tô tentando me acostumar com esse lance de iluminação e tudo mais, então deixem feedbacks aí nos comentários, os comentários são pra isso, gente, pode ir lá, comenta, pede jogo, faz uma zoeira, tudo isso pra mim é muito legal, é muito bom abrir meu celular ali e ver que alguém comentou alguma coisa, fez alguma gracinha, então, gente, comenta, o campo aí é pra isso. e deixem aí o feedback de vocês, ó, a luz tá assim, o som tá assado, sabe? A experiência parece que varia, assim, de aparelhos, né, mas tô tentando chegar num ponto ali de equilíbrio, vamos dizer assim. Beleza? Então vamos seguir aí com o Castlevania, muito obrigado a todos. Ah, só pra finalizar, a gente também tem arte nova no canal, tem aí o logo novo, que não sei se ele tá pra cá, não, pra lá, nesse canto ali, né, e capa nova pro canal, e o bodão aí é o meu slogan, né, a minha máscara, pra vir gravar, né, então, é, nada melhor do que ficar parecido com o bodão, não é verdade? Vamos nessa! Ah, Castlevania! Galera, obrigado aí por tudo, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!